A Polícia Civil, através do GEPATRE, Grupo Especial de Repressão aos Crimes Patrimoniais, investiga o arrombamento registrado na madrugada do último sábado à agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Goiás, no centro de Jataí. Conforme já mostrado aqui no Cidade em Foco, a agência teve o teto do pavimento superior do prédio arrombado e um indivíduo chegou a ser visto no local por meio do sistema de vídeo monitoramento de segurança do banco, quando a Polícia Militar foi acionada. Os policiais constataram que o autor, um homem de estatura baixa, chegou a isolar com pequenos pedaços de isopor alguns dos dispositivos do sistema de alarme instalados no compartimento do piso superior da agência. Além das ferramentas utilizadas no arrombamento, durante a varredura interna e externa do prédio, policiais militares encontraram um pequeno rádio de comunicação e a suspeita é de que ele estivesse sendo utilizado pelo autor. Um dos passos da investigação na tentativa de identificar a autoria do crime é examinar todas as imagens registradas pelo sistema de segurança do banco, explica o delegado da Polícia Civil, Dr. Rodrigo Cruz, titular do Gepatre, responsável pela investigação. Nós instauramos uma enquete policial e solicitamos algumas diligências, dentre elas nós oficiamos a agência do Banco do Brasil para que nos forneça as imagens do circuito interno deles para tentar identificar os possíveis suspeitos através do nosso banco de dados. Também oficiamos ao Instituto de Identificação de Goiânia porque o pessoal da Polícia Técnica fez a colheita de impressões digitais lá no local e encaminhou diretamente ao Instituto de Identificação para possível identificação desses suspeitos. Então foi oficiado lá ver se eles já começaram essa análise e se essa análise surtiu algum efeito, se foi identificado algum dos suspeitos. Delegado, a grosso modo, pela atitude da pessoa que conseguiu entrar da forma como entrou na agência, provavelmente trata-se de alguém qualificado, especializado para esse tipo de ação criminosa. Ainda é difícil falar porque assim que eles entraram, eles já foram percebidos pelo pessoal do monitoramento do Banco do Brasil. Então quando são quadrilhas especializadas mesmo, eles conseguem ter o acesso antes para desligar esse sistema e que não sejam flagrados. Tanto que a gente depois que vem a saber quando o furto ou o roubo é tido já depois de consumado. Então nesse caso não sei falar se eles não conseguiram ter acesso e aí disparou esse sistema antes mesmo deles conseguirem desligá-lo ou se realmente eles não tinham experiência no assunto e quiseram entrar sem saber desse sistema de monitoramento interno. As investigações seguem e ainda de acordo com o delegado, denúncias sobre a autoria podem ser feitas ao Disque Denúncia da Polícia Civil por meio de ligações ao telefone 197.